Estou aqui na manhã deste sábado, dia 11 de setembro de 2021, aqui na Vila São Francisco, no antigo Serrotes, onde a hora de apelhar a Calagoas, onde em população está aqui um corpo de um homem, aqui no estado vicinal, aqui a rua de Ana Serra. Informações de que a vida está trajando calção verde e uma camisa praticamente vermelha. Ele está com procuração de arma branca na região do pescoço, o homem se encontra sem identificação. A porta está aqui no local já, você pode ver nas imagens, a voz de chegada do IC e do ML para os procedimentos. Você não está vendo mais a notícia do GEN, é só seguir novamente. Segue lá, arroba GENoticiaOficial no Instagram.